utilizando apenas três cores nós vamos pintar uma folha bem simples primeiro nós vamos encher utilizando a tinta kaki aqui não utilizei clareador não utilizei nenhum diluente apenas a tinta usando a tinta apenas de um ladinho do pincel a cor sépia para sombras faço um risco um traço no meio da folha e puxo para lateral depois de puxar esses traços fazendo sombra eu venho contornando o outro lado da folha também com sépia pouca tinta para não ficar muito forte agora com o branco eu venho iluminando para que a folha fique mais graciosa também colocando apenas um pouquinho de tinta de um ladinho só do pincel eu vou de encontro com o sépia tem que ter cuidado para não colocar em cima do sépia é de encontro e depois vem clareando também a lateral da folha de um lado eu escureço de outro lado eu clareio vai colocando e puxando e aqui está uma simples folha fácil de pitar e aí e aí e aí e aí e aí